Vou pegar minha viola e vou pra lá Fazer samba de primeira Vou pegar minha viola e vou cantar Com viola e bandolira Simbora José! Viola, 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 viola Viola! Oi, viola, 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 viola Viola! Meu amor foi violeiro, feresteiro e cantador Numa noite em luarada conquistou seu grande amor Foi num samba de tempo, sob a luz de um lampião Que a morena parceira jogou, se entregar de coração Viola de lei, viola de lar, viola feliz que me faz cantar Viola feliz que me faz cantar Viola, 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 viola Oi, viola, 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 viola Quem a vir no meu canto é viola Quem enxuga o meu canto é viola Quem tem a luz, vai iluminar o meu caminho Quem afasta os espinhos amarguras desta vida É a viola de lei, viola que quero cantar Viola de lei, viola de lar Viola feliz que me faz cantar Viola feliz que me faz cantar Viola, 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 viola Viola, 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 viola Viola, viola, viola Meu amor foi violeiro Seresteiro e cantador Pegou sexta-feira a sua vida Uma noite enluarada Conquistou seu grande amor Foi num samba de tempo, sob a luz de um lampião E a morena parceira jogou, se entregar de coração Viola de lei, viola de lar Viola feliz que me faz cantar Viola feliz que me faz cantar Viola, 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 viola Oi, viola, 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 viola Viola Quem avina o meu canto é viola Quem suba o meu canto é viola Quem tem a luz vai iluminar o meu caminho Quem aposta os espinhos amarguras nesta vida É a viola de lei Viola que quero cantar Viola de lei, viola de lá Viola feliz que me faz cantar Viola feliz que me faz cantar Viola, 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 viola Viola, viola, viola Viola, viola, viola Viola, viola, viola Viola, Viola, Viola... Viola, Viola... Vamos Copadinho!